Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago duas ferramentas de inteligência artificial. Uma para a criação de imagens com diversos modelos prontos e validados e uma ferramenta para a criação de vídeos ilimitados e gratuitos, apenas digitando texto. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, continuando o nosso vídeo então. Bom, antes de passar o conteúdo principal do nosso vídeo de hoje, que é a criação de vídeos digitando texto, eu vou passar já já para vocês o conteúdo. Eu quero dar uma passada rápida nessa ferramenta aqui pessoal. Inclusive, eu já trouxe essa ferramenta no canal há algum tempo atrás, só que ela teve grandes melhorias aqui dentro da plataforma, tá? Ela é uma plataforma para estar criando imagens e traz umas imagens bem interessantes mesmo, tá? Como vocês podem ver, ela teve algumas atualizações aqui dentro da plataforma e é uma ferramenta bem interessante para a gente testar o nosso navegador. Vou estar deixando o link dessa ferramenta na descrição do vídeo para vocês. E eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar utilizando a ferramenta aqui num pequeno resumo, bem rapidinho. Assim que vocês criarem a conta de vocês, vocês vão cair nessa página aqui, tá galera? Vocês podem estar criando as imagens de vocês a partir desses modelos aqui. Como vocês podem ver, são diversos modelos. Muita coisa legal mesmo, galera. Então, a gente pode estar escolhendo aqui o modelo que mais agrada, né? Por exemplo, vamos escolher aqui esse modelo aqui, por exemplo. Aqui para a gente estar gerando a nossa imagem é bem simples. Basta a gente estar clicando aqui em Generate, ó. E aqui, a gente pode estar digitando o Prompt, tá? Colocar aqui... Uma menina loira. Aqui também tem a opção do Prompt negativo. O Loira. Basta a gente estar colhendo aqui quantas imagens a gente quer, né, pessoal? O tamanho que a gente vai querer a imagem, né? A proporção. Aqui... Não precisa estar mexendo em nada. Só clicar aqui para Generate, ó. Vamos aguardar aqui a ferramenta criar a imagem para a gente. Aí, galera, ó. Ficou uma imagem bem legal, ó. E com o Prompt simples, né? Como vocês podem ver. Baseado no modelo aqui que eu tinha trazido para cá. Ficou as imagens bem interessantes, ó. Agora aqui a gente poderia estar baixando a imagem, né? Ó. Para fazer um loopscale aqui, caso seja do interesse da gente. Então, basicamente, é isso aí, galera. Então, vamos continuar nosso vídeo aí com a próxima ferramenta que é para criação de vídeos agora. Bom, pessoal. Continuando nosso vídeo, então. A ferramenta do vídeo de hoje é essa ferramenta aqui. É uma ferramenta bem simples que está sendo utilizada. A gente consegue estar gerando vídeos a partir de texto. Basta estar digitando o Prompt que a gente quer aqui nessa caixinha. E estar pedindo para a ferramenta estar criando o nosso vídeo. Eu vou deixar o link dessa ferramenta na descrição do vídeo para vocês. Não precisa estar criando cadastro aqui na plataforma. Basta entrar no link que eu vou deixar na descrição e estar utilizando aí da melhor maneira possível. Eu vou pedir para a ferramenta criar um tubarão nadando, por exemplo. Vamos ver o que a ferramenta vai trazer para a gente. Vamos clicar aqui em enviar. A ferramenta começa a criar o vídeo para a gente, tá? Demora um pouco mesmo, tá, pessoal? Vou estar dando um corte no vídeo aqui. E assim que a ferramenta acabar de criar o vídeo, eu volto com vocês. Prontinho aqui, galera. Trouxe aqui o nosso tubarão nadando. Vamos ver aqui como é que ficou o resultado. Ficou legal, hein, galera? Vários tubarão ali, ó. Apesar de ser aqui um vídeo de apenas 3 segundos, né? Caso a gente quisesse criar um vídeo maior, a gente poderia estar criando sequências aqui, né? Do tubarão nadando, por exemplo. E esse vídeo também serviria para a gente fazer alguma ilustração, né? Criar um shorts, alguma coisa aí do tipo, né? Esse tipo aqui de criação de vídeo também a gente pode estar utilizando em projetos, por exemplo, que a gente não encontre um vídeo que a gente precisa na internet, né? A gente pode estar criando o vídeo aqui, de acordo com o que a gente precisa. Basta apenas estar digitando o prompt aqui na caixinha, né? E gerando de acordo com o que a gente está necessitando naquele momento, para estar colocando em nossos projetos. A gente está baixando o vídeo, basta estar clicando aqui, galera. Já baixou o vídeo ali, ó. Vamos abrir arquivo. Aqui, galera, com a ferramenta em mãos, basta a gente estar apenas utilizando a criatividade. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se este vídeo estiver te ajudando de qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.